e fala pessoal do meu canal aqui estou eu tranquilidade beleza trazer um vídeo para vocês aqui que eu já havia postado aí no meu canal mas eu tinha cometido lá um pequeno erro e tô corrigindo agora para vocês tá que o nome do vídeo é como regular uma espingarda calibre 5.5 da Rossi como você calibrar ela então vou tentar falar o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito muito estendido entendeu eu já dei os tiros já já regulei mas vou mostrar a vocês como que regula tá essa aqui é uma espingarda da Rossi ó vocês observam o modelo vai ser igual de vocês tá essa aqui é de mola de pressão de mola não é a gás ó não é a gás beleza aqui vem a mira dela a mira a mira dela normal aqui a mira guia tá e eu coloquei uma eu coloquei um como é que eu fumo o nome disso aqui gente é uma lupa eu botei a lupa aqui para melhor facilitar a mira da pessoa entendeu então além dela ter a mira dela aqui que você também regula por aqui essa mira você essa mira que você regula também entendeu tipo assim ó eu vou lá na madeira dou um tiro correto dou o tiro vamos supor que o tiro vamos supor que o tiro pegou aqui eu quero ela eu queria que ela pegasse aqui ó que a mira dela é aqui não é aqui então aqui ela tá fora da mira então você vai ter que jogá-la um pouquinho para lá eu vou mostrar como regula para dar o tiro para cá ou para cá mas mostrando regulando a mira da espingarda depois vou mostrar como faz para regular a mira da lupa então a mira da espingarda pelo menos essa aqui se for o mesmo modelo da sua você repara que ela tem um parafusinho aqui ó tem um parafuso aqui e tem esse parafuso aqui em cima aqui aqui são dois tipos de mira aqui essa essa é essa guia aqui não não tem como regular é fixa mas a mira aqui essa segunda guia de mira aqui é regulável você frouxa ela aqui ó frouxou ela aqui em cima para você andar com ela para a esquerda e para a direita aqui em cima você vai andar com ela para a esquerda e para a direita tá certo e essa e esse parafuso aqui já é para você levantar aqui levantar a mira botar ela mais em cima mais abaixo entendeu você sempre olhando cada vez que você movimentar você vai sempre olhar daqui para lá ó e você consegue enxergar não dá não porque ela tá eu enquanto toda vez que você for regular ela você pode até bota ela aqui ó bota ela no torno entendeu então não tem como eu colocar ela aqui na mira aqui porque entendeu não tem como tem como você colocar ali eu tinha que colocar aqui olhar aqui mas eu tinha que tirar a lupa eu não vou tirar a lupa mas você já sabe que você tem que olhar certinho aqui na mira aí olhar nessas dois dois guias aqui e esse aqui essa 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 mira aqui ó ela tem que ficar no meio desse que certinho para você conseguir acertar o tiro então esquema é esse esse de de cima aqui você regula da esquerda para direita certo e esse parafuso aqui de baixo você já regula aqui ó a mira subindo e descendo aqui tá bom então você tem um tiro você deixa ela fixa no torno deu um tiro vai lá ver onde o tiro pegou vem cá mira aqui direitinho para ver se está na mira do tiro você viu que o tiro pegou no lado mas porém a mira que tá dando para outro lugar você vai regulando a mira de acordo com o tiro que você deu lá até a mira sua ficar certinho com o tiro lá porém quando você estiver fazendo isso você não pode movimentar a espingarda tem que ficar fixa não pode ter movimento nenhum nem quando você der um tiro ela não pode movimentar porque senão você perde a sua guia entendeu essa é a mira da espingarda agora vamos vamos regular agora a mira da do telescópico do telescópico não sei como é o nome se gente é isso aqui luneta achamos chama de luneta é isso aqui ó tá um chama de luneta outro chama de lupa na verdade o nome é isso nem na caixa tem nome essa aqui ó dessa marca aqui ó tá bom ó quatro vezes trinta e dois é luneta é lu luneta mesmo o nome aqui ó de você meu amigo ó o nome é luneta ó luneta da roça tá vamos lá então já mostrei como faz para regular a mira da espingarda agora não vou regular a mira da lupa então você deu o tiro ou você pode fazer o seguinte se você regulou a espingarda e já tá fixa que ela não mexeu você marca lá onde a espingarda deu tiro tá eu marquei lá duas três vezes ó ó tá vendo lá eu marquei lá três vezes tá vendo aqui ó ó uma duas três vezes até chegar na mira que eu queria aí tá lá a mira que você quer já tá marcado lá espingarda já tá apontando certinho para mira você viu olhou que não mexeu agora você vai colocar a lupa aqui vai apertar a lupa com essa chavinha aqui ó que já vem nela te botar na parte branca para vocês verem direitinho que eu já vem essa chavinha aqui nela já tá para você regular você vai colocar sua lupa afrouxando esse apertando o parafuso aqui ó é uma aqui outra aqui colocou sua lupa no lugar vai olhar para ver como é que tá a mira lá do tiro que você deu aí presta atenção se se você chegou lá se você olhou por aqui viu que o tiro tá no tiro tá para a esquerda e a lupa tá para a direita se é o tiro tá para a esquerda e a lupa tá para a direita tem esses dois controle aqui ó tá vendo dois controle esse aqui ó esse aqui você joga ela tá vendo esse aqui ó você vai destampar esse aqui você vai destampar esse aqui ó e vai regular ela só dá para a esquerda para a direita você vai regular olhando aqui ó 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 Tá no buraco Tá na mirazinha do meio lá Daqueles três lá que eu te mostrei Deixa eu ir lá A minha mira Tá certinho com esse aqui, ó Você entendeu? Porque antes eu dei um tiro Bateu nesse aqui, antes eu dei um tiro Bateu nesse aqui, foi regulando ela até ela chegar aqui Então, pra finalizar O vídeo, o esquema é esse, ó Tirei a tampinha daqui, tem a tampinha aqui também Então esse aqui, você vai jogar Esse primeiro aqui do lado lateral aqui Você vai jogar ela da direita pra esquerda Deixa eu aumentar a claridade Esse aqui, você vai jogar ela da direita pra esquerda E vai jogando, olhando aqui Tá olhando, quando bater onde você quer Você vai tampar e não mexe mais não Tampou Você vai destampar o de cima Vai destampar o de cima Você já regulou ela, que é da direita pra esquerda Esse aqui, você vai Regular ela Pra ela bater em cima ou bater embaixo Entendeu? Você roda aqui pra um lado A mira vai fazer isso aqui Vai subir e vai descer Não a mira da espingarda Mas é a lente aqui que vai andar, entendeu? O X da lente aqui dentro que vai andar Pra cima e pra baixo Então esse, ó Esse é pra cima e pra baixo E esse aqui lateral é da direita pra esquerda Tá bom? E tem também a distância Como regular a distância? Você regula a distância Aqui na boca dela aqui, ó Se você perceber aqui, tá vendo aqui, ó Tem uma regulagem na boca da luneta aqui Tá vendo aqui, ó Você regula ela de 10 metros De 4 metros de distância até 32 metros Como diz aqui nela mesmo, aqui, ó Você pode regular ela de 4 metros até 32 metros Você entendeu? Você vai atirar em algum objeto que está a 4 metros Você vai regular ela aqui até o seu foco ficar melhor Lembrando que toda vez que estiver regulando aqui Você tem que olhar aqui Senão a imagem vai embaçar Deixa eu tentar mexer Ó Aqui é difícil Ah, peguei, tá vendo? Ó Agora eu vou mexer lá Você vai ver que a imagem vai embaçar Quer ver? Ó Ó Minha mão aqui, ó A imagem vai embaçando, entendeu? Aqui é porque é com o celular Mas se eu fosse tentar olhar com a vista minha Eu não ia nem conseguir enxergar Porque lá Viu como é que embaça tudo? Ó Ah, o celular consegue enxergar, tá entendendo? Mesmo que eu mexer lá até o fim O celular vai conseguir enxergar Mas se fosse você tentando olhar Não daria pra você acertar o seu alvo Porque a imagem ia ficar toda embaçada Então é isso aí Ela tem a espingada Tem dois tipos de mira pra finalizar Aqui Esse aqui é pra cima e pra baixo Esse de cima aqui Direita e esquerda Esse aqui Direita e esquerda E esse aqui é pra cima e pra baixo E a lupa anda pra frente e pra trás Aqui, tá? A lupa que vai pra frente e pra trás Então, meu amigo, essa foi a dica de hoje Ou esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Dê um gostei, tá bom? Ajuda a gente e dê um gostei A espingarda é da Rossi, tá bom? Rossi Poli 4x32 Tanto ela é original da Rossi Quanto a lupa também é original da Rossi, tá? 5.5 Ela não é modificada É original do jeito que veio de fábrica É o mesmo 5.5 Tem gente que pega a espingarda dessa aqui E fica modificando, botando pra 22 Eu aconselho você não fazer isso Porque se a polícia pegar Você tá lascado Porque 22 já é proibido você andar com ela Essa é normal, 5.5 já não é Porque aí sabe que é pra caça, entendeu? Bom, então a dica é essa aí Então pra você que não é inscrito Por favor, se inscreva no canal Comente, tá? Deixe seu comentário aí Ative o sininho pra você sempre receber notificações Vira e mexe que eu tô colocando vídeos no meu canal Tem mais vídeos aí também Que você pode dar uma olhadinha, tá bom? Então é isso aí Um abraço e tchau!